Não sei se comprei para melhor O que é seu, bro? O que é seu, cara? 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 O que, cara? O que é seu, cara? O que, 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 cara? O, cara? O que, cara? O que, cara? O, cara? O que, cara? O que, cara? O, cara? O que, cara? O, cara? O que, cara? O, 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 cara? ZED Shout out to Amar, Pravanidas Nano. Abhe stream pe delay daalna paddega abhe aray yaar. Till 150 meter cross bo boh maara wane maza aga bai ka samse. Kalo badia bro. 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 Ok, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Kaka Deixa eu ver Dê 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 Não, não, ele está perguntando nele Você está dizendo que ele estava falando Ele disse depois Dê Eu não sei o que ele estava falando Não, não, não Não, não Ele disse Eu er dos um ae 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 bro but i can't do the chat ae oh ae he has three it was inside there i am the the Eu estou indo para o interro, eu estou indo para ele. Ele está indo para ele. Ele está indo para ele. Ninguém está indo para mim. Eu estou seguro. Bill, 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 Bill. Guys, eu não posso fazer o chat, ok? F**k. Ele também não conseguiu. Ele também não conseguiu. A gente não conseguiu. Não conseguiu. Eles não conseguiu. Estes dentro estão os vós. F**k. Estou tranquilo. F**k. F**k. No pun minuto. Embora no pun. F**k é! F**k, F**k. F**k, F**k. F**k, b**k. Estou tentando. Você está indo para se manter arapa? What I'm saying, Rui? Olha que um gun. E um gun. Olha que um gosto. Como que isso acontece de custo em uma vez Nós dizemos que é um razão Ela está indo embora Aqui, aqui Aqui, aqui Muito bem com um shotgun. Foi com um UMP um cara um cara um cara um cara um 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 Sim não 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 se butter não pode fazer não conseguir não pode Tried my west what a game look I'm playing with my hand so I'm saying we will play the game I can't find the car the car was on there I was playing with the car but I didn't have my mind I said how long will I play this is a custom this is a custom that we play with the team if we play with the team we will play with the team we will play with the team I will tell you I will tell you bro dude ips no one says that you hit the side backstab third party here is your final position and your kills count listen man daily data we have to keep custom at night sure bro I will keep it alright how many matches have you? two more two more two more I am going to go out and you play the team and I am doing it and I am doing it and I am doing it then now we will go out yes you leave we are playing three you can play three let's go now we will not leave this match we will leave the team holy 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 E aí E aí Não conseguiu Eu deixei no stream Eu disse Olha Quando eu saí no traneiro Eu consegui um E aí E aí E aí É aí By God gorgeous E aí 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 O que é? We're going 4 squad, what do people want me to know? É bootcamp. Eu sei que quando a bootcamp came, eu não fui para a bootcamp, não fui para a bootcamp. Eu não sei onde foi, não sou eu não lembro. Eu não sou o mapa. Eu não fui para a start-start-start. Eu estou vendo o M4. Olha só. BAT! Minha, você está segura. Me derrame. Você está ficando na frente. Onde está? Onde está? O que está indo? ele está indo muito forte um outro um 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 Eu não me healtava, eu me healtava Line-up meet Sargent Abiburg Uma pessoa vai vir bem rápido Deixa eu deixar a line-up, hein, bro? Eu não me healtava, eu não me healtava 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 Não seguro Não, Bro Ele temào Ele está em Lorde Ele tem a line-up LI prompt Mas Ele estão até em Laders o é mais o o a o é o então a o o a o a Devils of Saxilio deixou o Godal, eles não são mais membros do Godal. 500 ping. Ah, ping foi, né? Não tem alguma tensão. Read, Pajji. Ah, sim, Pajji, eu estou reading. Certo? Eu posso dizer o que aconteceu com o Mafia? Ele não sabe o que eles têm. Ele estava em Illusion, então ele foi no Mafia. Ele foi no Mafia, mas ele foi no Mafia. E ele foi no Mafia. Ele foi no Mafia, mas ele começou no Mafia. Oi gente Deja Squad Take a Shax straight Ele pega em polícia Ele cai em polícia Ele vai ter um carro Ele vai ter uma arma Ele vai ter um arma Ele vai ter um arma Ele já está pronto Ele vai ter um arma Veja Ele vai ter uma arma Eu não consegui vergonha, eu não consegui vergonha. Eu não consegui vergonha, eu não consegui vergonha. Eu não consegui vergonha. Você tem que fazer isso, você tem que vergonha de bot. Agora você vai ter que vergonha de bot? Eu não consegui vergonha de bot. 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 Não consegui vergonha de bot. Você está acabando de bot. Eu vou ter que vergonha de bot. Eu não consegui 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 vergonha de bot. Eu ganho de bot Etsy. Senhoras. Nossa! Não consegui vergonha de bot. eu tenho que jogar em qualquer lugar onde eu tenho um bom streamer eu disse que eu estava aqui antes de ficar aqui, agora você tem que fazer sua casa, então faça se você mora, não me diga O que é que você está indo atrás de você? Você está indo atrás de você. Muito forte. O que é que você está indo atrás? Obviamente ele está. Ele está sendo voando. Mas eu não sabia que ele estava indo aqui. Entendeu? Ele está na flash, no 60. Onde está ele? Não sei Não sei Drop shot Tera kill chora Badi Torch Torch com a main building I'm taking so much time I'm taking so much time Let's go eu não fiz novo novo antes do que ele já com ele vamos de encontrar os nossos 거의 precisa de uma equipe de torno claro que não tem que fazer eu estava com essa corrida para ser era difícil eu já tive primeiro o Zord o mesmo eu não sabia que eu nunca me ofereci mais antes de Zord, depois de Zord eu fui para o Pain eu estava em Cold Blood, então eu deixei o Pain e me ofereci mais agora eu me ofereci Estes começando a jogar FPP Entendido? Então você se desculpe. Sim, você fala. Quando você fala? Sim, eu estou fazendo. Você não está ouvindo ninguém. Eu tive umILLo muito largo and largo. Eu gostei quando morriu. Fui muito tempo. Então eu recebi uma maneira. Um grande tempo quando morriu. É um ano. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. O que é que é que é que é que é que é? mas o spawn é spawn é agora eu vou deixar aqui não é nada eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui você vai você vai aqui é a 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